Olá, estamos aqui no lançamento do Audi Q3 1.4 Flex, o carro que ganha nova motorização. Estamos aqui com o colega Paulo Rogério. Paulo, o que você está achando do carro? Ele é um carro muito interessante, apesar de ser um motor 1.4 que parece um motor humilde, ele tem uma dirigibilidade muito interessante, muito confortável, bom torque, bom número de cavalos, bom desempenho, você consegue acelerar bem sem sentir muito. A gente fez o teste aqui indo para Santos e agora voltando aqui para São Paulo e realmente na subida de Santos para São Paulo, o carro mostrou que realmente ele responde, você pisa e ele responde muito bem. Além disso, o motor é produzido aqui no Brasil e em Taubaté. É, e é um carro com fabricação nacional, o que barateia muito e facilita muito a vida de quem quer comprar um Q3, porque efetivamente ele vai custar um pouco menos. Então, o Q3, por dentro, ele continua o mesmo, os acessórios, os itens de série. De série, ele continua com o teto panorâmico, que vai até a parte de trás aqui para os passageiros. Ele continua com o porta-malas elétrico, o autoparque, que é a baliza automática, o carro estaciona sozinho, só que o autoparque é opcional para versão topo, câmera de ré, que também é opcional. Além disso, o sistema de som, com 14 alto-falantes, farofo LED, sistema de navegação em 3D. O carro vem em quatro versões. A versão Attraction, que custa R$ 143.190, Ambiente R$ 154.190, Ambition R$ 170.190, e a Ambition com o pacote tecnológico, que custa R$ 180.190. O carro tem 150 cavalos e, tanto abastecido com etanol ou gasolina. Quando abastecido com gasolina, faz 10,2 km por litro na cidade, 11,9 km na estrada, com etanol 6,9 km na cidade e 8,1 km na estrada, vai de 0 a 100 km em 8,9 segundos. Aём, voz de ant碩 r$ 51,9OOM, que custa R$ 282.190, weg嫌, a Istro com o pacote tecnológico, que custa R$ 303.190, e a Band building deρεcoーナ, o camo em 8,9 intervals de centul, a %1 inatação em pergunta de Saia Treniliano, a partir deicki sab ornamental, que custa R$ 186.190, a partir de Milton Conradос, A partir de noite, a partir decem na cidade,